Como superar as expectativas? Veja, todos nós temos expectativa em relação a Deus, mas quando a dor entra em nosso mundo e essas expectativas não são satisfeitas, as dúvidas começam a surgir. Procuramos Deus, mas não conseguimos encontrá-lo. Os discípulos também tiveram dúvidas. Jesus não atendeu as expectativas deles no dia em que alimentou 5 mil homens e os enviou sozinhos para o barco. A tempestade logo se abateu sobre eles. Jesus sabia disso, mas deixou que a enfrentasse sem sua presença. A maior tempestade daquela noite, no entanto, não aconteceu no céu, mas no coração dos discípulos. Eles estavam com medo e confusos porque o mestre não vinha ajudá-los. Talvez seja essa a sua situação atual. Você está no meio da tempestade e por mais que se esforce para ver, Jesus não consegue avistá-lo. Mas, como exemplo ocorreu com os seus discípulos, o Senhor virá no momento em que ele julgar necessário e então acalmará a tempestade em sua vida. Você crê?